Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Mais uma vez, uma alegria estar com você para meditarmos realidades do céu. Estamos vivendo este tempo abençoado, este grande retiro espiritual, que é o tempo da quaresma. E certamente teremos este ano uma Páscoa especial, porque estamos nos preparando bem. Ontem, que meditação profunda a respeito de São José. Conhecer mais para amá-lo mais. Que você, daqui pra frente, possa rezar mais, e buscar conhecer mais, a vida deste homem extraordinário. Esposo da Virgem Santíssima, e Pai Adotivo de Jesus. Hoje, quinta-feira da segunda semana da quaresma, nós voltamos ao tema da Eucaristia. Quinta-feira é dia da Eucaristia. E refletiremos hoje, Jesus presente nos altares, para ser acessível a todos. E o texto está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados, e eu vos aliviarei. É um convite que Jesus nos faz nesta reflexão. O Senhor está presente no Santíssimo Sacramento do Altar. Com este pode falar quem o deseje, e sem acanhamento. Nesta meditação, peçamos-lhe, particularmente, que desligue o nosso coração de todas as coisas terrenas, e o encha do seu santo amor. É isso que nós queremos. É por isso que estamos juntos agora, para nos enchermos do amor de Deus. E como o tema é a Sagrada Eucaristia, eu fiz questão de colocar aqui este bonito ostensório. Claro, não tem a hóstia consagrada, mas que foi um presente de uma família muito amiga no dia da minha ordenação sacerdotal. Este ano, eu comemoro 17 anos de padre. Então, neste tempo todo, este ostensório me acompanhou nas adorações, procissões, retiros. É o Senhor vivo e ressuscitado, que é colocado aqui para ser adorado. Por isso que se fala ostensório, ostentar, mostrar. Jesus aqui se expõe a nós, e nós nos expomos a ele. E a custódia é aquele objeto pequenininho onde se põe a Eucaristia e fecha. Quer dizer, custódia vem de guardar, reservar. Então, este objeto litúrgico, tão bonito, se chama de ostensório. E aqui que se coloca o Santíssimo Sacramento. Jesus vivo e ressuscitado na Eucaristia. A respeito disso, dizia Santa Teresa que na terra não é permitido a todos os súditos falar a seu príncipe. O mais que os pobres podem esperar é falar-lhe por meio de terceira pessoa. Mas para conversar convosco, ó Rei do Céu, não se precisa de terceira pessoa. Quem quiser pode achar-vos no Santíssimo Sacramento e falar-vos à vontade e sem acanhamento. Por isso, a mesma santa dizia que Jesus Cristo velou a sua majestade sob as aparências do pão, para nos inspirar mais confiança e nos tirar todo o temor de nos aproximarmos dele. Certamente perto da sua casa existe uma igreja, uma capela. Quantas vezes por semana e talvez quantas vezes por dia você passa nesta igreja, entra na capela do Santíssimo Sacramento para visitar Jesus. Ali, você pode falar-lhe abertamente ao coração. O Senhor se encontra em todos os sacrários da terra, esperando a nossa visita, esperando a sua visita. e Santa Tereza vai dizer que ele está escondido na aparência do pão, da hóstia consagrada, para nos inspirar mais confiança e nos tirar todo o temor de nos aproximarmos dele. Olha que bonito! Então, aquele Jesus, vivo e ressuscitado, ele está escondido na aparência do pão para que não tenhamos vergonha de procurá-lo. Mas confiança, fé... Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Precisamos buscar mais vezes a adoração ao Santíssimo Sacramento. Passar sempre que puder na capela do Santíssimo e ali estar com o Senhor. Estar com o Senhor. Tinha um menininho, né? Eles contam que o apelido dele era Tiaguinho e querido por todos. E a vida toda, sempre que ele entrava na capelinha do Santíssimo, ele dizia Jesus, aqui é o Tiaguinho. E ele cresceu com esse apelido e mesmo depois de homem feito, ele continuou sendo chamado de Tiaguinho e sempre que entrava na capela do Santíssimo, claro, com todas as orações que ele aprendeu e agora adorando o Senhor como adulto, mas ele nunca deixou de dizer Jesus, aqui é o Tiaguinho. e ele deixou escrito no seu diário que quando ele estava no hospital, dias antes de morrer, de madrugada, ele sentiu alguém sentar-se no seu colchão. E ele com muita calma e sem medo perguntou quem é e ele ouviu Tiaguinho, aqui é Jesus. É essa simplicidade que nós precisamos ter. Procurar o Senhor enquanto ele se deixa achar no Sacrário, na Sagrada Comunhão, como é importante a Missa Dominical, como é importante receber o pão da Palavra e o pão da Eucaristia. É uma riqueza disponível para todos nós. Disponível para todos nós. Parece que lá dos altares, Jesus ainda, cada dia, exclama e diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e carregados, e eu vos aliviarei. Exatamente isso. O Senhor na Eucaristia, ele olha a cada um de nós, ele espera-nos e ele vai dizer, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim todos os que estáis cansados, fatigados, e eu os aliviarei. Vinde a mim, vós pobres, vinde enfermos, vinde atribulados, vinde justos e pecadores, em mim achareis o remédio para todos os vossos males e aflições. O ser humano, ele procura ajuda em todos os lugares. quando ele não encontra nada e ninguém pode ajudá-lo, aí ele procura Deus. Deus fica por último. Ele deveria ser o primeiro, procurar o Senhor em primeiro lugar. E aqui nos lembra que em Jesus, ele é remédio para todos os males e aflições, seja qual for a situação que você está vivendo, os males que, porventura, possam estar na sua vida, seus momentos de angústia, preocupação, incerteza, Jesus é o remédio para tudo isso. E nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos buscá-lo. Por isso, os santos achavam na terra tão grande satisfação em estar na presença de Jesus sacramentado que os dias e noites se lhes afiguravam como instantes. Olha que bonito. Os santos eram grandes adoradores ao Santíssimo Sacramento. Adoradores de Jesus sacramentado. E por mais que eles ficassem ali para os santos, não passava de um instante. Quando se ama, se quer estar com o amado. Quando se ama, se quer estar com o amado. Precisamos buscar mais a santidade de vida procurando estar mais com Jesus no Santíssimo Sacramento. Como um galo com o coração puro em estado de graça. Jamais receber a Sagrada Comunhão em pecado grave. É algo muito santo. É o santo dos santos. É Jesus. Vivo e ressuscitado na hóstia consagrada. São João Francisco Regis ele vai dizer que depois de passar o dia no confessionário ou no púlpito passava as noites na igreja e achando-a algumas vezes fechada deixava-se ficar a porta exposto ao frio e ao vento para ao menos de longe fazer companhia ao seu amado Senhor. Olha que beleza, gente. A vida dos santos. Olha como esses homens e mulheres de fé nos ensinam como é viver a fé cristã. São João Francisco Regis era um padre. depois de passar o dia todo no confessionário ou no púlpito muitas vezes ele passava a noite na igreja adorando Jesus. Adorando Jesus. E quando ele encontrava alguma vez a igreja fechada certamente o sacristão aquele que cuidava ele passava noites na porta da igreja com frio no vento mas ele queria estar perto de Jesus. É bom a gente ouvir coisas assim para ver o quanto que nós precisamos melhorar a nossa fé. O quanto nós precisamos continuar caminhando na fé eucarística. Presença real. Presença real. São Felipe Neri exclamava a vista do santíssimo sacramento eis aí o meu amor eis aí todo o meu amor. Que nós possamos sempre que participarmos de alguma adoração ao santíssimo dizer no coração eis aí o meu amor eis aí todo o meu amor. Quando o Senhor se expõe no ostensório olhando para o ostensório olhando para a hóstia consagrada eis aí o meu amor eis aí todo o meu amor. Se Jesus Cristo fosse também todo o nosso amor a nós também os dias e noites passadas na sua presença se nos pareceriam como instantes. Se Jesus fosse o nosso amor como nós falamos nós passaríamos com ele muito tempo e acharíamos ainda que seriam poucos instantes. Ficou muito triste em ver tantos católicos de IBGE tantos católicos não praticantes e muitos praticantes superficialmente. Pessoas que sempre procuram as celebrações menores quanto menor melhor ali não canta ali o padre não fala quase nada é ali que eu vou para cumprir a minha tabela de bísta de domingo. Pessoas que não leem a Sagrada Escritura não rezam um terço não tem vida de oração quer dizer estas pessoas gostam de tudo ficam horas e horas em filmes em churrascos mas quando o assunto é Jesus tudo é cansativo tudo demora demais aí eu não gosto disso depois a gente encontra difícil né gente difícil né gente então precisamos precisamos ter este amor a Jesus eucarístico este amor a presença real de Jesus para quando estivemos com ele parecer também que foi um instante nossa que beleza ouvi uma pregação longa trinta quarenta minutos parece que foram cinco minutos tão bom que foi parte para a celebração de uma vigília de uma adoração nossa olhei no relógio quanto tempo passou eu nem vi são pessoas que amam a Jesus de coração e que estão ali para isso estão ali para isso como os santos os santos eram assim e quem deseja ser santo precisa ser assim em todas as vossas necessidades particulares como no tomar ou dar conselho nos perigos nas aflições enfermidades e tentações especialmente nas contra pureza recorrei sempre a Jesus sacramentado e não podendo fazê-lo de corpo fazê-lo pelo menos em espírito adorar o senhor em espírito e em verdade então aqui santo afonso nos diz que em todas as nossas necessidades particulares para pedir conselho para dar conselho nos perigos aflições enfermidades tentações precisamos recorrer a Jesus sacramentado adorá-lo mais adorá-lo mais não perca a oportunidade de passar numa igreja numa capela para adorar Jesus este será o nosso PCE desta meditação ponto concreto de esforço então você irá passar numa igreja numa capela procurar aonde está Jesus eucarístico e fazer a sua oração e além da sua oração lembre de dizer Jesus aqui é o padre cristiano não era assim que falava o tiaguinho para que quando nós não podermos ir lá que ele venha a nós quando nós enfrentarmos momentos diversos e que nos seja tirado o direito de ir até Jesus por uma operação uma enfermidade tantas situações nós passamos há pouco não é está melhorando devagarinho mas por esta pandemia do coronavírus quantas pessoas ficaram meses sem ir à igreja meses sem receber a sagrada comunhão então nesses momentos a pessoa que está sempre com o senhor mesmo não indo lá por um empecilho ela sente Jesus vindo nós podemos ir também ao senhor em espírito adorá-lo não estando presente mas com a nossa fé então procuremos ser pessoas adoradoras pessoas que reconhecem e respeitam a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento vamos rezar com Santo Afonso fecha os teus olhos sim meu amado Redentor só a voz quero amar quero que sejais o único amor de minha alma sinto-me morrer de dor a lembrança de ter outrora amado as criaturas e minhas satisfações próprias mais que a voz e de ter virado as costas da voz ó bem infinito vós porém para não me ver desperecer me suportastes com tanta paciência e em vez de me punirdes me feristes o coração com tantas setas de amor de sorte que não pude mais resistir as vossas finezas e me dei todo a vós vejo que me quereis inteiramente para vós mas já que o quereis fazeio porquanto a vós pertence fazer que assim seja livrai-me de todo apego a terra e a mim mesmo e fazei com que eu procure agradar somente a vós não pense senão em vós não fale senão de vós e não deseje senão arder de amor para convosco viver e morrer por vós ó amor de meu Jesus vem e apodera-te de todo meu coração e espele dele todo o amor que não é para Deus amo-vos ó Jesus sacramentado amo-vos minha vida meu tesouro meu amor meu tudo ó Maria minha esperança rogai por mim e dai-me ser todo de Jesus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém saudemos a Jesus sacramentado presente nos sacrários de todo o mundo graças e louvores se dêem a cada momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento graças e louvores se dêem a cada momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento graças e louvores se dêem a cada momento ao santíssimo e diviníssimo sacramento Jesus manso e humilde de coração fazei do nosso coração semelhante ao vosso glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém sejamos profundamente adoradores a Jesus eucarístico e todas as vezes que você entrar numa igreja todas as vezes que você visitar Jesus na capelinha do santíssimo todas as vezes que Jesus estiver exposto no ostensório e quando o sacerdote levantar a hóstia no momento da consagração digamos no fundo do coração eis aí o meu amor eis aí todo o meu amor Deus abençoe você tenha um ótimo dia e até amanhã para nossa próxima reflexão meditações para a quaresma que Jesus permaneça ao nosso lado e que Maria Santíssima nos cubra com seu manto maternal que assim seja amém 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 amém